E olha, o fim de semana foi trágico no lago Paranuapes, porque morreu a mulher atingida por uma lancha ao resgatar o filho que tinha caído na água. E ontem à tarde, um jovem de 17 anos se afogou enquanto nadava com os amigos. A nossa equipe estava por lá no momento em que os bombeiros encontraram o corpo do rapaz. O corpo do adolescente foi encontrado depois de uma hora e meia debaixo d'água. Segundo os bombeiros, o rapaz teve parada cardiorrespiratória. A equipe de salvamento tentou reanimar o jovem, mas ele não resistiu. Mais uma tragédia no lago por falta de cuidados quando os banhistas utilizam aqui esse meio líquido. Os adolescentes de 17 anos tentavam chegar naquela boia, que fica a cerca de 100 metros da margem, quando um deles se afogou. O amigo que estava com ele disse que eles tinham o costume de nadar por aqui e até tentou salvar o garoto, mas não conseguiu. Também no domingo morreu Deysivânia Costa do Rego de Paula, de 35 anos. Ela estava internada no Hospital de Base de Brasília, com várias lesões na barriga e sem um dos braços, desde que sofreu um acidente de lancha no Lago Paranoá na tarde de sábado. Deysivânia era de Barreiras, na Bahia, e estava de passeio com o marido e os dois filhos. Testemunhas disseram que a lancha estava quase atracando no pontão do Lago Sul, quando o filho de Deysivânia, de 6 anos, que estava com a mulher na embarcação, caiu na água. Desesperada, a mãe do menino pulou. Ela conseguiu salvar a criança, mas foi atingida pelo motor da embarcação. Essa embarcação teve uma movimentação brusca, a qual projetou essas pessoas para o lago. E, após isso, houve outra movimentação dessa mesma embarcação, possivelmente de marcha ré. Foi um momento que feriu gravemente essa senhora, com amputação do braço direito, o abdômen rompido, a evisceração, o ferimento na pele. O braço arrancado pelo motor não foi localizado no lago. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil. A perícia da Marinha durou cerca de duas horas. Em nota, a corporação disse que assim que tomou conhecimento do ocorrido, veio prestar apoio ao corpo de bombeiros, e que um inquérito será instaurado para saber as causas do acidente. Por hora, não se tem notícia da prática de crime, mas isso pode mudar a qualquer momento. Mas as investigações vão seguir aí com a oitiva dos passageiros envolvidos, né, para identificar o que de fato causou a queda dessa pessoa e para apurar circunstâncias que ocorreram logo após essa queda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto